Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre CSN Mineração, código de negociação das ações aqui, você que tem interesse, CMIN3 aqui, CEMIN, meus amigos, a gente tem diversos vídeos aqui da companhia no canal e eu já tive as ações, tenho ainda, ok? Participação na CEMIN. Olha só, ela vem subindo 5,37 no pregão de hoje, dia 2 de junho, a 4,71, baita alta. Mineradoras como um todo estão surfando, ok? O movimento de otimismo, viu? E, na minha humilde opinião, uma ação que apresenta um potencial interessantíssimo junto a dividendos é CSN Mineração. Eu digo do setor de mineração, por mais que muitos analistas e casos de análise tragam aqui uma opinião um pouco diferente, eu prefiro me expor ainda a essa ação, porque eu vejo o potencial um pouco melhor, vou te contar daqui a pouquinho, porém, eu queria te pedir primeiro, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e, claro, quem gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei e ativar o sininho, é de graça e não paga nada, beleza? Clica aí no joinha já, qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui para mim abaixo nos comentários, o meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Veja, meus amigos, o que a gente tem aqui, nos últimos 5 dias, uma alta também de 1,73 nos últimos 30 dias, não é diferente, ela mantém uma alta de R$0,19, vem subindo aqui R$4,20 e nos últimos 6 meses também temos uma alta nas ações de CSN Mineração, R$0,90 é a alta aqui, ela vem subindo 23%, uma alta muito, muito bacana. Veja, que quem comprou somente neste ano já acumula aqui uma alta de 16% fora dividendos, eu mostrei para vocês aqui, mas quem não viu, vamos lá, aqui através do Status Invest, é possível observar que ela está com incríveis 19% em dividendos e o de envio, ela pagou nos últimos 12 meses R$0,91 e quanto que ela subiu nos últimos 12 meses? Ou seja, você teve aqui uma queda, se você não comprou mais de R$0,59, mas ela pagou mais do que isso em dividendos. Agora, você que veio aportando, pode ser, meus amigos, que digamos que você fez um preço médio, vou colocar aqui, a mediana R$3,79, teria uma alta de 20% mais dividendos ali de R$0,19. Então, somando aí, a gente pode estar chegando em um retorno de 40% anualizado. E aí, prefere ficar de boa, sem correr muito risco, lá na renda fixa? É o que eu falo para vocês, aqui a gente encontra muita coisa bacana, muita oportunidade, porém, tem que estudar. Vamos lá, dando continuidade, temos as ações de CEMIN3, elas não têm aqui um histórico tão longo, ainda começaram a ser negociadas na B3 lá no ano de 2021, lá no início de fevereiro. Nessa margem aqui, R$8,90, R$10, elas bateram aqui, depois, nunca mais, meus amigos, eu participei desse IPO, depois saí também com pequeno lucro, porque eu vi que as ações tinham batido aqui R$10, no momento tinha muita coisa bacana, e eu peguei muito pouco, por mais que eu coloquei ali para poder entrar com R$3.000, mas eles não me deram na época. Foi bem, bem pouquinho, mesmo a posição que eles liberaram de ação, porque você sabe que para participar de subscrição, você coloca um valor, não quer dizer que aquele valor vai ser integral, ok? Só aqui, complementando vocês. Veja que temos um preço-alvo de R$6,30, ok? Segundo análises aqui do Bradesco, mantendo classificação a Europa Performing, que é isso, Lucas, acima da média, ou seja, elas têm um potencial aqui de estar subindo de maneira interessante. E fora isso, pode pagar incríveis dividendos, bem bacana, não é? Tem diversas casas aqui ainda, trazendo cotação interessante, CSNA, que é a Rode, a principal, é onde a gente tem o setor de siderurgia também, dentro da CSNA a gente também tem CSN Mineração, olha só, R$20,00 é o preço-alvo de CSNA, então muito bacana. Com isso, meus amigos, eles trazem aqui também, CEMIN 31 pelo BTG Pactual, acredito que estejam falando de CSNA, mas às vezes as pessoas se confundem, ok? Aqui no canal tem vídeo mostrando tudo isso para vocês. E continuando, tem mais notícia boa, tem gente que vem aqui comentando, olha só, pela Space Money, CSN Mineração ou Vale, qual é melhor? Segundo, meus amigos, aqui é genial, quem vocês acham que ela vai escolher? Vale, né? Olha só, mas é o que eu falo para vocês, será que quem vai entregar um potencial de rentabilidade, retorno, subir ali a cotação da ação no longo prazo? Eu venho aqui observando que CSN Mineração subiu muito mais aqui, a depender do ponto que você entrou, mas ao longo prazo, óbvio, Vale, ela já tem um histórico aqui muito, muito maior. Continuando, meus amigos, temos aqui mais, você que ainda não viu, olha só, já trouxe aqui essa notícia também para vocês, Swim Trade, agora recomendando as ações de CSN Mineração para hoje, porém essa notícia aqui não é de hoje não, ela já tem, veja só, dia 11 de maio, eles liberaram para a gente essa notícia, ou seja, já estava no radar de alguns analistas, eu acredito que esse potencial ainda deve continuar. E para poder finalizar, tem vídeo aqui no canal, porém, só vou relembrar com vocês, lucro da CSN Mineração teve uma queda de 30%. Ah, Lucas, então quer dizer que eu vou vender, não vale a pena? Calma, calma, queda no lucro não é prejuízo. Quanto que o lucro foi? 516 milhões. E fora isso, ainda veio junto, né? Dividendos, 1.8 bilhão, divididos, é dividendos. E JCP, eu mostrei para vocês e vou relembrar aqui também o valor. Baita resultado bacana, confiram, tem vídeo completinho aqui no canal, mostrando para vocês sobre o resultado do primeiro trimestre de CSN Mineração. Veja que a menor cotação dos últimos 12 meses foi aqui R$2,81 e a maior R$5,20. Baita variação bacana, né? Teve oportunidade para você comprar barato, reduzir seu preço médio, né? Aumentar o número de ações ali, gastando muito menos. Imagina só, para comprar 100 ações, a R$2,80 gastava R$280. E a R$4,70 a gente gasta R$470, quase R$200 de diferença, meus amigos. Para comprar um lote, a R$2,80, para R$4,70, viu? Está vendo como é que é? O preço, sim, ele importa no longo prazo, faz uma diferença tremenda, né? Imagina só aí, você conseguiria comprar mais de 50 ações nessa diferença. Muito bacana. Veja, 100% de Tegalão, 45 milhões, é a liquidez da companhia. PVP, 2,13. Muita gente reclama, né? Atacar, atacar. Meus amigos, você estava pagando R$2,69 lá atrás, por que não R$2,14 agora? No longo prazo, a companhia faz o quê? Investimentos. Veja só, teve uma diluição, já veio aumentando aqui o valor por ação. Ela vai investindo, retendo lucro muitas vezes. No longo prazo, o valor por ação tende a aumentar. Lucro por ação, que é o nosso LPA. Quanto maior, melhor. Está tendo aqui uma queda, ok? Parece que a gente atingiu um patamar aqui já de estabilidade. Veja que mesmo com o lucro no menor patamar, desde que ela começou as suas negociações aqui na Bolsa, a gente ainda tem um PL, ó, inferior a 10. Que, para mim, é um PL muito, muito positivo. A saúde financeira da companhia, ela é incrível, ok? Super, super confortável a dívida dela. Ou seja, caso ela possua um lucro, mesmo que o lucro seja um pouquinho menor, ela consegue pagar dividendos com uma facilidade, viu? Isso é muito positivo. E continuando aqui, ó, como vocês podem observar, a gente tem, meus amigos, crescimento de 25% nos lucros dos últimos 5 anos. Se cresce lucro, cresce cotação, cresce capacidade de pagamento de dividendos, investimentos e, ademais, a gente segue aqui, ó, observando, ok? Baita ponto e indicador aqui positivo. Tem margem líquida de 19% e um ROIS de 14%. Está bacana. Pode melhorar? Sim, mas está bacana já também, ok? E sobre dividendos. Para quem ainda não viu, olha só, né? Ela vem aqui colocando, inclusive, mapa do calor dos dividendos. Teve aqui, ó, em maio bem quente. Pode ser que ela faça mais uma vez quando? Agosto e também aqui no mês de novembro, né? Porque em anos anteriores, como vocês podem observar, ela colocou aqui, ó, 2022 teve janeirão, teve maio, né? E teve novembro. 2021 teve em agosto. Então, tem grande chance, ok? De acontecer mais uma vez aqui em agosto, porque já teve uma vez. Em maio, já teve duas vezes. Inclusive, este ano, né? Ah, Lucas, esse ano teve? Eu não vi, não. Não viu? Te mostro agora. Olha só para vocês observarem aqui, ó. Dividendo e JCP, mais de 30 centavos aqui no total para você. Aí, ó, já pingou na conta, foi rápido. Anunciou dia 8, já pagou dia 17, sem muito enrola. E também teve dividendo, olha só, do dia 28 de abril. Quem tinha, já recebeu também. Olha só, no dia 17 de maio, juntamente com o de dezembro. Então, aquela bolada para aquele investidor que tinha as ações de CEMIM na carteira, né? Foi muito bacana. O mês de maio já recebeu uma pancada de dividendos e já pôde ainda aproveitar, comprando aí mais ações e aumentando aí o número de ações em renda passiva do longo prazo. Quem comprou, comprou e ainda pegou essa valorização aqui de mais de 5%, ok? Durante esse período. E aí, conta para mim se você tem ações de CSN Mineração na sua carteira e já deixa aqui para mim nos comentários, beleza? No mais, inscreva-se no nosso canal e não deixe de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Ajuda demais na criação de conteúdos aqui. Um forte abraço, bons investimentos e ótima semana para vocês, ok? Até a próxima.